Programa VIP, oferecimento Origami Buffet. Parabéns pra você, é no Origami Buffet. 3627 4080, óculos bambu, a cara do Brasil. Farmácia Unimed, aqui o preço é o maior barato sempre. Cliquevoe.com, quer voar? Então cliquevoe. E promoção luxo em dobro óticas Diniz. Compre Chanel ou Prada e ganhe um Vogue. E óticas Diniz, pra você ver duas vezes mais feliz. Olá, boa tarde. Olha, no último domingo a nossa repórter Ana Cristina fez um passeio no condomínio e clube de golfe Terra Selvagem. Esse condomínio foi lançado já há algum tempo atrás e você vai ver como está hoje. Roda a matéria. Pancho Coria, diretor de vendas aqui do Terra Selvagem. Esse condomínio que reúne muita natureza, mas também muitos esportes, não apenas o golfe. Isso aí. Aqui é um condomínio que tem muita área de la ser, como você falou. Tem quadra de futebol, quadra de tênis, quadra de vôleibol. Tem uma praia, onde a gente tem um lago que é ótimo, por exemplo, para passar a tarde pescando com as crianças. Passar, enfim, um dia fazendo diversas atividades, né? E, bom, tem o esporte que é o único campo de golfe de Mato Grosso, onde a gente tem a vantagem de ter nove buracos, que a vista deles são maravilhosas. Cada campo é o único aqui. E, bom, estamos criando esse esporte, que é um esporte totalmente legal para crianças, gente adulta, pessoa de idade. Que, bom, é bom começar com o esporte, bom, terminar fazendo outra atividade, jogando tênis, futebol, e passar um dia todo aqui no Terra Selvagem, né? Muitas vezes, quem está nos assistindo pensa, nossa, eu tenho muita vontade de conhecer esse esporte, mas eu não tenho material. Como faz? Bom, aqui a gente empresta durante as primeiras aulas, tem a taqueira, a bolinha, né? Só questão de chegar aqui no Driving Range, falar tanto comigo ou com o instrutor Jones, paga, bom, um balde de bolinha e começa a treinar. E, quando a pessoa já está muito mais craque, por falar de algum jeito, né? Sai para o campo, aluga o carrinho, por isso, bom, eu não tenho vontade de caminhar bom, a gente aluga o carrinho, aluga a taqueira, e, bom, tem tudo o equipamento pronto para sair, já. E de outros esportes, como tênis, também tem essas outras possibilidades? Também, a gente também tem raquete que empresta, né? Tem um caiaque que é da doutora Linda Inalva para dar uma volta no lago. Bom, enfim, tem toda a ferramenta e o equipamento pronto já para começar o esporte. A Rosa, futura moradora aqui do condomínio Terra Selvagem, com espaço todo diferenciado, tem campo de golfe, muitas possibilidades de esporte, uma lagoa linda. Rosa, o que te fez acreditar neste empreendimento e pensar, eu quero morar lá? O que me fez acreditar foi o verde, foi a natureza, e outra, com a possibilidade de deslocamento muito rápido, a duplicação da rotovia, então, a qualidade de vida, né? A gente percebe que encanta pessoas, assim, crianças, jovens, não é porque a gente está em meio da natureza que as crianças não se apaixonam, elas também se apaixonam. Ah, sim, é um condomínio que abrange todas as idades, desde zero a cem anos. Por quê? Ele tem todo tipo de esporte, tem toda a qualidade que o ser humano procura. Bom, eu acho que a primeira coisa que o condomínio tem aqui é verde, que é o que quem mora em Cuiabá precisa, porque o verde traz frescor, traz um alívio para esse calor que a gente tem, né? Então, eu acho que o principal diferencial dele é ter toda essa área verde, né? Parece que é mais de 70% do condomínio é área verde. Os terrenos são grandes, né? Isso a gente não encontra nos outros condomínios, né? Normalmente os terrenos são menores. Aqui os terrenos são acima de mil metros, então o espaço entre uma casa e outra já é grande. Tudo isso favorece uma coisa que a gente precisa muito em Cuiabá, que é a sensação de alívio do calor que a gente tem. Tomás mora aqui no condomínio Terra Selvagem e aproveita para desfrutar toda essa natureza e também jogar golfe? Aham, eu adoro jogar golfe, eu jogo todo fim de semana. E desde muito tempo você joga? É, desde 2011 que eu comecei. E o que você mais gosta de percorrer o campo, de acertar, de pontuar? Bom, quando acerta é uma boa coisa, porque quando você erra você fica muito bravo. Como é morar aqui, Tomás? Ah, eu acho bem legal, porque toda manhã você pode sair, jogar golfe, olhar as árvores, a natureza e tudo. E é pertinho da cidade. Kido e Kleymir são entusiastas do golfe, são apaixonados e jogam muito bem. O Kido, inclusive, teve um movimento que ficou para a história aqui do golfe. Me conta isso. É um lance que se faz num buraco de par curto, distância curta, uma tacada e embocar no buraco. Aí chama Rolling One e na verdade sou o único que conseguiu fazer isso nesses seis anos de existência do clube. Tanto que virou até história, que quando eu chego aqui sempre me contam esse lance do Kido. Tacada única, né, o Rolling One. É verdade. Foi assim um golpe de sorte, né, porque ele era novato, ele estava iniciando. Então, como dizem, né, tacada de iniciante. Então, foi muito bacana. E desde então, vocês frequentemente estão aqui? Coisas do tipo, assim, em 52 semanas do ano, a gente falta umas duas, três tiras de semana. Tanto assim que reuniram amigos, incentivaram amigos e vocês são assim, divulgam muito o Terra Selvagem, sempre trazendo pessoas para conhecer. É verdade. Aqui no Terra Selvagem existe um mosquitinho aqui, que é impressionante. O mosquito daqui ele não pica, ele só pica para viciar no... Quando ele entra no sangue, você está viciado já. Então, é impressionante. Estão vendo para cá, uma picadinha. Estão precisando de bastante gente para levar essa picadinha. Então, vocês têm um torneio que vocês mesmos organizam por mês? É, uma vez a taça do Kido, o Kido e a taça, o prêmio são vinhos, né? Então, ficou tradicional já, né? Então, os amigos vêm, colaboram aqui, todo mundo participa. É muito interessante. Um jogo muito gostoso de fazer. Kido, para você, quais os benefícios que o golfe traz para a gente? Ah, em primeiro lugar, é o desestressamento. Mas de bater nas pessoas, xingar as pessoas. A gente bate na bolinha e já descarrega de uma vez. O fato maior, em termos de desenvolvimento pessoal, é esse controle emocional. Então, eu reputo o golfe como algo assim, uma terapia interna, emocional, controle. E o que leva, assim, a pessoa a ter domínio sobre si mesmo. É que a gente não concorre com o outro, contra o outro, né? É consigo mesmo, a gente tem que dominar e procurar acertar o mais perfeitamente possível. Aqui no Terra Selvagem, a natureza é linda. E vejam só esta piscina. É irresistível, Tamara e Bárbara. Eu estou aqui morrendo de inveja de vocês. Eu quero dar um mergulho. Vir para cá e não mergulhar na piscina, não dá, né? Não. É muito boa esta piscina. Às vezes, quando... Depende da temperatura, quando está muito sol, fica meio morno. Mas é muito boa. Esta piscina é muito gostosa. Muito perfeita. É muito bom nesse calor de Cuiabá. A gente vir para um lugar que tem a água. A gente tem essa sensação de frescor, né, Bárbara? É, verdade. Aqui também dá para a gente fazer bananeira, brincar de pega-pega. Fechei fora d'água. É bem legal. É bom. Faz muitos amigos, né, Tamara? Eu percebo que aqui sempre está movimentado um espaço aqui para a família. As pessoas vêm, trazem seus filhos, almoçam, passam o dia. É muito legal. A comida aqui é muito gostosa também. Aqui a gente faz novos amigos. Muito legal. E a Tamara vai morar aqui, ó. Daqui a uns dias ela vai morar aqui. Eu vou vir no seu aniversário aqui. É, aqui é muito bom. Obrigada, meninas. E um ótimo mergulho para vocês. Obrigada. Tiago mora aqui no Terra Selvagem, pratica o golfe, tem muitos amigos. O golfe te permitiu isso? Conhecer muitos amigos novos? Sim, escolinha de golfe todo sábado eu conheci muitos amigos. Pelo menos eu conheci uns 10. E agora cada aula está chegando mais agora, né, que está se divulgando mais. Muito legal. Como é morar aqui, Tiago, para você? Já perguntei para o seu irmão como é morar aqui e para você? Ah, eu acho muito legal. Tem vezes que de manhã eu vou para o lago, eu fico no deck. Fim de semana eu vou pescar. De vez em quando eu jogo tênis na quadra aqui. Muito legal jogar. Brinca muito, né? Muito. Aproveita muito. É demais. O Washington e o Enzo são praticantes de golfe. Eu me lembro do Enzo já várias vezes que estive aqui, sempre jogando golfe. É bom isso? Pai e filho juntos no campo? É, isso é uma referência para ele. Todo esporte é referência. Então, assim, hoje eu queria deixar isso para ele como um estímulo, né, para ele andar em companhia junto com o esporte e as regras de disciplina, que é o mais importante na vida. E aqui, todo esse cenário, você acredita que contribui para que o esporte seja tão prazeroso? Sim, porque eu sou meio místico, né? Eu acredito em energias da natureza e o homem acho que precisa disso. E aí, essa integração pai e filho, esporte e local, acho que é o terroir, né, que precisa. Enzo, quem tem mais talento, você ou seu pai? Eu. E aqui no Terra Selvagem tem também a escolinha de golfe, tem como a gente aprender. O Johnny é o professor Pedro Diogo. Johnny, ensinar essa meninada, essa garotada, é muito bom. É, é espetáculo, né? É o futuro, né? O esporte, ele que está engatilhando aqui no Brasil e nós temos o privilégio do Terra Selvagem de passar isso para esses garotos que estão fazendo um excelente trabalho e eu também sou privilegiado em poder ensinar isso para eles e passar essas instruções para eles. O adolescente, o jovem, adulto, pode entrar em contato que consegue estudar aqui na escolinha. Todas as pessoas que tiver vontade de aprender o esporte, pô, o Terra Selvagem vai estar sempre aberto aqui de terça a domingo, sábado à tarde, das 15 às 17, mais ou menos, você tem gratuito para as crianças de 7 a 16 anos. Estamos aí sempre trabalhando em cima deles aí. E aí, Pedro? Você gosta do golfe? O que fez você falar, não, esse é o esporte que eu quero praticar? Aqui no Terra Selvagem, né? O contato com a natureza, com a fauna, com a flora, é aquele esporte que você sai, que você procura a sua bolinha, aí caiu no mato, ah, qual que é o problema? Tem outra. Aí está ouvindo os pássaros cantando, sempre relaxando, né? Vendo o verde, o céu. É muito gratificante praticar o golfe. O bacana é que você pode praticar sozinho, pode praticar em grupo também, faz novas amizades. Muitas, muitas novas amizades, né? Aqui, estou conhecendo aqui o Thiago, o Tomás, né? Meu irmão, estou muito mais unido aqui com ele, pela causa do esporte. E você, Diogo? O seu irmão tem talento? Tem. Joga bem? Sim. E você, também é um apaixonado pelo golfe, gosta de se dedicar a vir para cá, curtir a sua natureza? Sim, eu venho aqui quase todo dia. Eu fiquei encantada com os meninos, por gente conversando com eles, quem pratica golfe, tem toda essa questão de concentração, e eles, a impressão que eu tenho, que ficam até mais inteligentes. Verdade. Na verdade, o golfe, não só o golfe, mas qualquer outro esporte também, proporciona isso para os jovens hoje, né? Mais concentração, mais dedicação no que está fazendo no dia a dia, principalmente na escola. E quando vai no Terra Selvagem, ainda melhor. Melhor ainda. Cada um tem a liberdade, né, de jogar o tanto que quiser, cada um tem a liberdade de ensinar, né? O que o golfe nos ensina é a liberdade, a liberdade com a natureza, também, como eu falei. Aqui você está sozinho, é você e a natureza. Se você leva um amigo, você tem um contato melhor com ele, porque você tem o tempo de conversar, né? Tem o tempo que você quiser para apreciar tudo, né? E principalmente a liberdade. Olha, eu já dei umas tacadas lá no campo de golfe do Terra Selvagem. Parece que é fácil, mas não é não. Tem que ter muita técnica para jogar golfe. É por isso que eles têm lá os professores. E o VIP de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente continua ainda com esse passeio de Ana Cristina lá no Terra Selvagem. Até amanhã. Programa VIP. Oferecimento Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627 4080. Óculos bambu. A cara do Brasil. Farmácia Unimed. Aqui o preço é o maior barato sempre. Cliquevoe.com. Quer voar? Então cliquevoe. E promoção luxo em dobro óticas Diniz. Compre Chanel ou Prada e ganhe um Vogue. Óticas Diniz. Para você ver duas vezes mais feliz. Música Tchau. Tchau.